e olha só aí galerinha uma boa opção para fazer portão telha telha usada galvanizada o que não enferruja maneirinha uma boa opção é mais barato fazer portão aí galera como é que eu faço eu tô usando 30 por 30 e aqui 16 por 16 ou 15 pouquinhos aí você faz o quadrado aqui botei uma barra de uma polegada por um oitavo a rebitar a ponta do zinco nesse estilo aqui ó aí aqui ó e por baixo eu botei o 15 pouquinhos esse aqui é no caso ele vai ficar à frente vai ficar assim a evitar zinho só vai ver os rebite ea moldura 30 por 30 por fora é que você bota você vem botar a telha e bota dentro da vala para ficar todo vai ser marca marca bem marcadinho depois solda aí vem com a telha de novo coloca no caso aqui as costas do porta como aquele não deu vou tirar outro pedaço colocar assim um por cima do outro rebito depois fazer os ferrulho aí botar os gonzos e chombar no local portão de alpênio show de bola querendo fazer um portão grande assim dá certo também só que você tem que colocar essas colocar a telha para ver onde é que vai ficar esses aí você pode colocar ele por trás e pode colocar também pela frente para ele ficar visível e botar a telha rebito portãozinho baratinho aí para galera colocar no onde quiser aí dá certo valeu o que é isso aí